Brother, vivo num ciclo de querer começar um hábito, mas sempre perco o foco e paro de fazer. Não me sinto determinado. Como mudar este ciclo? Eu sou um cara, eu sou contra você depender da sua vontade de fazer as coisas. Na maioria dos dias, eu treino, vocês estão cansados de saber que eu treino todo dia, que eu treino 365 dias no ano. Dos sete dias na semana, de repente eu fico com vontade de treinar em dois no máximo. Os outros dias todos eu não tenho vontade de treinar, e eu vou e treino. Ultimamente eu tenho feito muito mais vídeo, praticamente todo dia, comparado a meses e outros tempos. Você acha que eu tenho vontade de fazer vídeo todo dia? Óbvio que não. Mas eu faço, velho, porque ser homem é isso, é você fazer o que tem que ser feito. Não interessa se está com vontade ou não. Tem até uma frase que às vezes eu falo que a galera reposta aí. Quem só faz as coisas quando tem vontade é criança, e não é que é criança de cinco anos, é criança mimada. Criança mimada e mal criada de cinco anos é que faz as coisas só quando tem vontade. Homem? Homem não se pode dar ao luxo de fazer as coisas, de depender de vontadezinha para fazer as coisas. Está de brincadeira. Quando eu faço aquela crítica lá do homem que gosta do prato em forma de palhacinho, que pede para a mamãe, vai almoçar fim de semana na casa da mãe, aí pede para a mãe, igual quando ele era criança, que só vai comer a comida se estiver em forma de palhacinho. Vocês não conseguem entender... Eu acho que vocês não conseguem entender a dimensão do que essa frase quer dizer. Essa frase engloba todas essas frescuras. Essa frase que eu brinco com vocês, do filho querer que a mãe faça o prato em forma de palhacinho, ela engloba todas as frescuras de um homem. Todas, 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 absolutamente todas. Então, vocês estão conseguindo entender a pegada? E assim, quando eu constato em mim algum comportamento dessa natureza de Ai, eu não estou com vontade. E quem, não sei o que. Eu me enxergo, eu enxergo naquele momento o Bruno como um moleque de cinco anos mimado, mal criado, dando ataque de pelanca com a mãe porque o prato não está em forma de palhacinho. E aí, eu penso, beleza, é isso que eu quero ser? Ou eu quero ser homem, tá ligado? E fazer o que eu tenho que fazer? Então, para mim, é isso, brother. É uma questão de escolha. Quer dizer, não é uma questão de escolha. Na verdade, não é uma questão de escolha, mas é você definir que você quer ser homem, que você quer ter postura de homem e pronto, acabou. Se você vai estar com vontade ou não de fazer as coisas, não faz diferença. E agora, aviso importante, meu amigo. Se você quer ter uma atitude mais masculina, você precisa baixar o meu e-book grátis Homem de Alto Valor, porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e como se tornar o homem foda que você nasceu para ser, beleza? Agora, eu quero saber o que você achou desse vídeo. Você concorda comigo? Você discorda? Deixa a sua opinião aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante para mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever para você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou o meu e-book grátis Homem de Alto Valor, o link está aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima.